O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Fala sério. Tem peixe grande aqui Vou tirar nas voltas. Muito filhote, hein. Aí, já tiramos algumaszinhas, vamos soltar lá para não sofrer muito. Depois eu arrumo a tarrafa. Cadê a outra? Cadê a outra? Olha lá. Como é que eu vou arrumando aqui? Isso aqui bateu uns quatro aqui, ó. Agora é lindo para a tarrafa. Igual eu. Quase. É só o túnel. Entendeu? Ah, veio, caiu muito aberto. A tarrafa. Aí é bom, não. Só já vim lotada para nós... É, ó. Acho que não tem, não. Tu já botava aqui as pontuas. Ó, bate aqui, ó. Tchau. 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 Bonito, hein. Tchau. Mas aqui vamos tirar para o frito, não é? Duas aí, tá? Tá. Pessoal, nós vamos separar essa maior aqui para levar. Fazer o frito. Isso aí, ó. Filapinha encosta. Na beira do laguim. Acompanhe aí, pessoal. Tirar ali na grama. Vai lá. Porquinho, velho. Vai lá fazer carinho, velho. Vai lá fazer carinho, velho. Hã? Viu o vento? Não, velho. Abriu, né? Abriu, né? Abriu. Tem uma entortada nela. Ah, vaguim. Vou puxar para ali. Acho que tem grande aqui, hein? Vem. Vem. Menor. É eu que estou soltando o quadro aqui, ó. Mas deve ter peixe. Vem, vaguim. Ali uma traíra ali. Traíra não. Porra, pô. Pequena. Pequena. Parecia que tinha batido a grande. Essa aqui dá, ó. Tira aí essa maior, então. Só tem essas duas, aí. Né? Não é? Não, não. Menor. Cresce mais. Vou tirar na volta. Cresce mais perto. Cresce mais perto da traíra, velho. Cresce, certo? Cresce mais perto. Acertou? Vem, mas nós vamos pegar ele com tudo. Pega peixe e ele junto. Para vir para cá, ó. Garrado, vai lá. Tu quer ir lá, não? Bom. Então pode ir lá, agarrou. Corre, Vaguinho. Deve ter peixe grande ali, ó. Calma, Vaguinho. Alinha, tira aquele galho ali e começa tirando, arriendo ela aí. Tá vendo? Deixa aí mesmo. O galho não tá solto? Isso, tira o galho. Isso, menino. Deixa, tá vindo. Isso é lama. Não, tá agarrado. Acho que é lama, velho. É lama. Olha lá, é muita lama, sabe? O chumbo afunda na lama. Vamos ver se eu empieche. Aí, soltou, viu? Aí, tá batendo, hein? Sai daí pra não espantar o resto, pra não enxugar de novo. É a lama mesmo. Aí. Acho que esse peixe fia tudo na lama. Isso que ela não bate. É, ó. É muita lama, velho. Aí. Aí, rapaziada, como é que vem lama, ó. Lama junto com o peixe. Vai ver, velho. Vai ver, velho. Uma bonita aqui, ó. Aí, velho. Duas aqui bonitas, ó. Três pra levar. Duas. Não dá, caralho. Cara, é pequena. Vai cheirar aqui na roda, né? Porque lá... Não dá pra levar o garido. Aí, bato a bato. Pô, a bata. Pô, uma bata. Pô. É, bato. Ficou muito, cara. Não dá pra levar a bata. Mano, não dá pra levar o arco. Não sei Limpou o pocinho, ó Limpou o pocinho, ó Foi chuva Ali, vai, vai, vai Isso é carpa, Guilherme Será? Pegou, desce lá rápido Tá muito fraco Ai, tem espinho É a carpa É a carpa É Acho que não É assim Vida aqui Traz a carpona, Guilherme Tilapa Falei que ela tilapa Tuxa Fechou, pessoal Agora a gente se vê lá no frito Vamos lá Tá na última É meio fraco pra limpar peixe, Guilherme Feliz Natal Então é isso, pessoal O laguinho já limpou um bocado lá, ó Tá na última ali Enquanto tu limpar, tu me fala, falou? Vou lá pegar uma lé, hein? Pessoal, a gente vai usar esse fogãozinho aqui Porque a gente usa pra queimar a carninha Então Eu vou fazer aqui Resolvi fazer aqui Porque não vou fazer na beira do laguinho Porque já vai ficar escuro E aqui tem luz pra gente ligar ali, ó A gente liga a luz E é mais fácil pra gente enxergar E filmar pra vocês aí Acompanhe que agora eu vou lá catar a lé Será que tem ovo? Hã? Não sei Ai, Vaguinho A lé aqui, ó As galinhas Rapaziada, eu e Vaguinho Vem aqui em cima buscar uma lé, hein? Já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui As galinhas aí, ó Sedosas do Japão E vamos ver se tem ovo, né, Vaguinho? É Mas tem duas galinhas choca aqui, Vaguinho Ué? Tá chocando? Olha, outra sedosa do Japão Ela tem a carinha azul, ó Dá pra ver? Acho que tá Olha lá Calma, galinha Ela é mansinha Ela é mansinha Segurou aqui, Vaguinho Deixa eu mostrar a carinha dela Essa aqui é mais bonita, hein? Vira pra luz Bonitinha mesmo Olha lá, pessoal Aqui, ó Azul aqui, ó É azul E ela tem um dedo a mais, ó Toda galinha dessa raça aqui tem um dedinho a mais aqui, ó Calma, hein? Aqui, ó, dois, ó Ué? Olha lá, dois, tá vendo, pessoal? Aqui, ó É, ó Galinha normal tem um Tem só um aqui E essa raça aqui tem dois, ó Por isso dá pra saber que é dessa raça Caramba, vim cá tua cara eu tenho a ver só, Vaguinho Vem cá tua cara eu tenho a ver só, Vaguinho Vem cá tua cara eu tenho a ver só, Vaguinho Vem cá meu benço, cara Deixa ele entrar aí Caraca Vem ver se tem ovo Olha, Vaguinho, mas tem quatro galinhas aqui e choca Tá chocando? Sei lá, ó Tem uma e choca Tem outra e choca A gente não tem ovo não, Vaguinho As estão e choca Vamo pegar lenha? Vão Vaguinho Galinha de quase Que briscada Aí, pessoal, ó Meu irmão já tem uns pezinhos de pimenta plantado aqui Nós vamos levar pra temperar o peixe Que milho? Que milho, rapaz? Olha lá Isso é pimenta Não, lá em cima Levar só três dá Olha lá Lá é milho Então, pessoal, já pegamos a lenha A lenha tá ali, ó E agora nós vamos temperar o peixe aqui Botar um alho aqui Pode faltar Uma pimentinha Mais um Bota tudo Não, rapaz, vai ficar Fica bom Pimentinha, agora nós vamos botar uma pimentinha É Pimentinha do reino também Acabou E vou finalizar com Chimichurri Chimichurri Sabe o que se fala chimichurri, né? Muita gente pergunta o que que... Esse chimichurri aqui é uma mistura de vários temperos Bota tudo, Guilherme Acabar logo Tá bom Vou botar aqui Vamos botar um sal, né? Pra soltar um ar Pessoal, só achei esse limãozinho que... Temporão, ó Não tá na época de limão, né? Não tá não Vamos ver se tem caldo, né? Ó Um pouquinho, né? Bastante Pequenininho Esse é da horta do Tavinho, né? Esse é de um pé de carne de limão que tem ali atrás de casa Mais um zinho aqui Ah, até que tem caldo, bichinho Tem mesmo Tem limão, hein? Pronto Pronto Porque sal pega bastante de peixe, né? Gostoso Ó, pessoal, já tá quase escurecendo como eu falei com vocês, ó Por isso que a gente vai fazer aqui Bota mais esse xinxu Isso Acho que tá bom de sal, velho Tem que ser Agora já Agora tá Temporinho Vamos fechar e vamos deixar aqui uns 15 minutos, né? Isso aí Então agora, enquanto isso, a gente vai acender o fogo, pessoal E daqui a pouco nós estamos voltando Zé, desculpa a imagem não deve tá muito boa porque escureceu, ó Mas tá aí, ó Frigideira já tá ali Tá um fogaréu danado, velho Segura ali, deixa eu empanar já tacar um peixinho ali Faz esse tanque, senão não vai sair Senão tu vai dormir aqui, né? Segura Já botou o óleo? Não Vou botar agora Assim tá boa Vou baixar um pouco esse fogo, velho Vai Apagar um pouco, velho Fogar o óleo e pega fogo Aqui tá rápido, né? É, ó Deixa eu baixar um peixe fogo aqui, velho Vai ficar a mil graus Hã? Tá mil... dois mil, né? Dois mil Vou empanar aqui na saquinha Aqui, pessoal, já tem fubá e trigo Fazer os dois juntos, né, velho? É, isso aí Vou jogar aqui, ó E já vamos jogar lá Tá ainda não? Tá quente não? Espera Quer valer? Chega mais piada Valer cinco Vai lá Tá não? Tá esquentando muito rápido Esse fogo tá mil graus Ó Lembrando que ficou aqui no quenteiro quase meia hora Ficou uma... quase uma hora É Tá dando pra ver? Tá A imagem fica muito boa não, hein? É isso, pessoal Correria Já tá bom pra ficar rápido Tá bom? É Deixa eu apertar isso aí, então Já a gente volta já virando Tá bom? Tá bom tá, né? Ótimo Eu não sei se tá frito Tá frito? Tá frito? É que tá mais até lá Não entendeu a piada, hein? Torradinho Hum A gente vai esfriar um pouquinho enquanto a gente bota o outro, né? Isso Agora eu só falo isso Ó, só isso Vamos botar essa outra aqui rapidinho? Nós três remessa Aham Como é que é? Vai começar não? É Pega umzinho aí pra ver se ficou bom Fala a verdade Vem aqui pra luz pra ver Tá Tá quente ainda? Hum Bom mesmo Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Pegou tempero? Pegou Ative o sininho também que é importante Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Tamo junto E aí I Uma Tá E aí Legenda Adriana Zanotto